Oi gente, hoje eu trago a vocês mais um barradinho de pano de prato natalino gente, trago essa proposta hoje, barrado bem diferente gente, bem criativo tá coloquei brilho aí gente, no nosso barradinho e ficou lindo demais gente, deu super certo tá deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês gente, olha, coloquei essa fita natalina tá fita decorativa gente, e olha como ficou lindo gente, olha o brilho desse barrado gente, imagina só sua noite de natal aí, sua casa toda decorada aí, sua árvore natal, pisca pisca aquele clima de natal né, e quando chegar na sua cozinha tá esse barrado gente, todo decorado aí tá, não ficou lindo? Então gente, vamos lá, vamos ao nosso passo a passo gente, e aqui está o nosso paninho de prato, e para o nosso barradinho, nós vamos utilizar aqui essa faixa de tecido, essa faixa de tecido gente, é uma tricoline tá, e ela está medindo 15 centímetros de altura, e de largura ela tem a medida do nosso paninho de prato, mais 2 centímetros sobrando em cada lateral tá, que é pra nós fazermos essa dobra aí, darmos o acabamento, vamos estar utilizando também gente, essa faixa aí natalina tá, e essa nossa faixa aí natalina gente, ela tem 6 centímetros de comprimento tá, e de largura gente, ela tem a medida do nosso paninho de prato, mais 2 centímetros sobrando em cada lateral tá, que é pra nós fazermos aí, essa dobra aí na lateral, e darmos o acabamento E pra começarmos a montagem do nosso barradinho, primeiro nós vamos dobrando aí nosso paninho de prato ao meio, e damos aí um leve pique com a tesoura tá, que é pra sinalizarmos o meio aí do nosso paninho de prato, e a mesma coisa nós fazemos com a nossa faixa de tecido dobramos ao meio, e damos um leve pique aí com a tesoura tá, pra deixar bem marcadinho no meio, e agora gente nós vamos unir meio com o meio meio da faixa aí de tecido, nosso barradinho, com o meio do paninho de prato tá, vamos unir direito do barradinho com o avesso do paninho de prato, nesse momento o nosso paninho de prato está com o avesso pra cima, tá, e vamos fazendo isso gente, e vamos alfinetando toda a nossa faixa de tecido no nosso paninho de prato tá, eu vou aí gente passando aí meus alfinetes e vou passando as minhas presilhas tá, vou organizando toda a minha faixa de tecido no meu paninho de prato gente, e essa lateral gente do meu barradinho eu faço dessa forma aí tá, eu pego, dobro a lateral aí da minha faixa de tecido, renta lateral do meu paninho de prato tá certo, eu faço isso aí gente, quem me acompanha já sabe que eu sempre faço essa dobra aí, pois essa dobra ela nos auxilia aí, na hora que nós formos virar aí o nosso barradinho para o direito do nosso paninho de prato tá, então é bem interessante essa dobra, então eu faço essa dobra aí gente e vou alfinetando tá, vou aí passando as minhas presilhas e vou organizando, essa dobra aí gente precisa estar rente a lateral do nosso paninho de prato tá, e nós vamos agora repetir o mesmo processo gente, a mesma coisa com a outra lateral aí, o processo é o mesmo, nós dobramos, fazemos essa dobra aí bem rente a lateral do nosso paninho de prato e vou agora gente passando as minhas presilhas tá, se você quiser você pode estar passando também a ferro tá, para deixar bem marcadinho, também interessante, e vou aí passando as minhas presilhas e vou organizando gente, e vai ficar assim olha só gente, fica essa dobrinha aí tá, agora agora nós vamos passar uma costura de meio centímetro nessa parte aí de baixo do nosso barradinho, vamos para a máquina agora fazermos essa costura e se você ainda não é inscrito, te convide se inscrever aqui no nosso canal Costura Ever tá, não se esqueça de dar o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais e agora que eu já fiz aqui a costura, agora vou tirando aqui as minhas presilhas e vou virando todo o meu barradinho para o direito do meu paninho de prato tá, como nós fizemos essa dobra aí na lateral olha como fica fácil de fazer essa vira gente, olha só, então gente agora eu vou organizando todo o meu barradinho no meu paninho de prato tá, e vou passar ferro tá, vou passar ferro que é para sentar bem o meu barradinho no meu paninho de prato, vou fazer isso e já volto aqui com você tá, para darmos continuidade aí ao nosso barradinho ok, então já passei todo o meu barradinho a ferro, olha como está organizado, como está todo sentadinho o meu barradinho aí agora eu vou passando as minhas presilhas nas laterais aí do meu barradinho tá, faço isso do outro lado também e vou organizando todo o meu barradinho no meu paninho de prato tá, e feito isso gente agora vamos trabalhar com a nossa fita natalina tá a nossa faixinha aí decorativa gente, olha e assim esse é o lado direito da nossa faixinha decorativa e esse é o lado avesso tá, e como que vai ser feito gente, vamos fazer assim, nós vamos dobrar a nossa faixinha ao meio tá, dobramos bem ao meio e deixamos bem marcadinha tá, marcamos bem gente o meio deixa ela bem dobradinha tá, fazemos isso e depois que nós fizermos isso, que nós marcarmos bem o meio da nossa faixa aí decorativa não é difícil de marcar não tá, porque essa faixa aí ela é bem maleável aí depois de fazermos isso gente, nós vamos colocar o nosso barradinho por dentro gente o nosso barradinho vai ficar dentro da nossa faixinha aí decorativa tá dessa forma aí, olha só gente, vamos colocando aí a borda do nosso barradinho por dentro da nossa faixa aí decorativa tá olha só gente, como se fosse um viés tá e fazemos isso aí, essa lateral aí gente, nós dobramos, olha só e colocamos por dentro aí do nosso barradinho e vai ficar um acabamento bem interessante tá e vamos aí passando as nossas presilhas o mesmo processo nós vamos repetir do outro lado aí olha só, mostra bem detalhadamente aí pra vocês tá vamos pegar aí, vamos dobrar a lateral da nossa faixa aí decorativa tá olha só gente e fazemos assim, dobramos, como se fosse um viés gente, é a mesma coisa tá dobramos e vamos aí passando as nossas presilhas tá deixa bem organizadinho aí essa lateral e depois que fizermos isso, agora eu vou alfinetar vou alfinetar toda a minha faixinha decorativa aí no meu barradinho tá eu vou fazer isso gente, que é pra na hora que eu estiver aí costurando para que a nossa faixinha e o nosso barradinho não saia do lugar, não se movimentem tá então vamos aí alfinetando toda a nossa faixinha decorativa no nosso pânio de prato tá e vai ficar assim, olha só gente olha só que lindo como vai ficar lindo esse barrado gente, tá ficando lindo demais vai ficar assim tá então gente, agora nós vamos costurar contornando todo o nosso barradinho tá costurar aí a lateral do nosso barradinho vamos costurar aí as bordas da nossa faixa decorativa como se fosse um viés gente tá, vamos costurar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da nossa faixinha aí decorativa tá olha só gente, mostrar aí de pertinho pra vocês tá olha só, onde tem esse alfinete aí tá, vai ser costurado tá então essa borda aí gente, debaixo da nossa faixa decorativa vai ser costurada e a parte de cima também eu vou colocar linha branca tá certo gente na nossa faixa decorativa vai ser feita com linha branca então vamos pra máquina agora fazermos essa costura e aí e aí e aí gente aqui está o resultado do nosso barradinho olha só só fazer uma observação aqui com vocês olha, na nossa faixa decorativa aí natalina eu coloquei linha branca e na nossa faixa de tecido no nosso barradinho eu coloquei uma linha cor dourado tá combinando aí com o tom do nosso barradinho essa troca de linha ela é bem interessante tá pois faz toda a diferença aí no acabamento do nosso paninho de prato então gente, por hoje é só, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se você gostou, não se esqueça de dar o seu like se você ainda não é inscrito, te convida a se inscrever aqui no nosso canal Costura Ever tá gente, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você está achando aí dos nossos conteúdos dos nossos barradinhos tá compartilha gente esse vídeo em suas redes sociais dessa forma eu possa estar alcançando aí a mais pessoas tá certo gente ativa gente o sininho de notificações assim você não perde nenhum vídeo tá dessa forma assim que eu lançar vídeo novo você fica sabendo muito obrigada pela sua companhia fique com Deus e até o próximo vídeo